Você sabia que você tem um irmão gêmeo idêntico a você perdido no mundo? Hey Berenice, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais. Hoje eu vou mostrar pra você como encontrar pessoas muito semelhantes, muito parecidas com você. O primeiro passo é você vai abrir o Google e digitar isso daqui, Yandex Images, e vai pesquisar. Então você vai abrir esse site aqui com Y branco, com fundo vermelho, você vai aqui nessa camerazinha, se ele pedir pra você permitir, você permite, porque ele está permitindo a localização, após isso você vai localizar na sua galeria uma foto sua. Vamos aqui encontrar uma foto minha aqui na galeria, encontrei uma foto minha, então eu clico em concluir. Após isso, ele tem mais um procedimento ainda que você tem que fazer, você vai aqui em similar imagens ou imagens semelhantes, e ele vai dar pessoas semelhantes a você. Será que algum desses se parece comigo mesmo? E aí, gostou? Se inscreve no canal e deixa o like. Obrigado, até a próxima e tchau!